Acontece na próxima segunda e terça-feira o primeiro simpósio de direito eleitoral do Sertão Paraibano, eleições 2022. A partir de agora eu vou conversar primeiro com a advogada Jéssica, que vai nos dar mais detalhes sobre este evento. Jéssica, primeiro explica para a gente do que se trata esta programação. Na próxima semana, dias 13 e 14 de junho, a partir das 18 horas no Auditório Master do SEBRAE, aqui na cidade de Patos, a OAB, por meio de sua comissão de direito público juntamente da ESA, estará realizando o primeiro simpósio de direito eleitoral do Sertão Paraibano. O evento contará com a presença de grandes juristas, grandes especialistas do direito eleitoral e será um momento bastante enriquecedor para todos aqueles que estarão lá presentes. Qual será a programação e cita alguns nomes que vão fazer parte como palestrantes. Nós teremos a presença do presidente da seccional Paraíba, doutor Henri São Targino, Márcio Maranhão, Eduardo Costa, presidente do Instituto de Direito Eleitoral do Sertão Paraibano, doutor Breno Vanderlei, são grandes nomes do direito eleitoral e ninguém mais competente para poder falar desse assunto, em virtude das eleições que se aproximam. Jéssica, palestras, rodas de conversa, como é que vai ser essa parte? Exato, estaremos lá juntos debatendo, aprendendo e discutindo nessas inovações, teremos lá uma roda de conversa também, uma forma descontraída, da melhor forma, para que todos que lá estejam presentes possam compreender sobre os temas que estarão sendo abordados. Deixa eu conversar também com o advogado Gabriel, que está aqui comigo. Gabriel, qual é o público-alvo deste primeiro simpósio? O público-alvo do evento, que é o simpósio de direito eleitoral, será justamente advogados, outras pessoas do público em geral, contadores, mídia e estudantes de direito. O evento está inaugurando os trabalhos da ESA na cidade de Patos, na qual estou na direção, que é justamente a Escola Superior da Advocacia. Inicialmente, o curso estaria servindo para aperfeiçoamento dos jovens advogados, também dos advogados experientes, para que eles pudessem se atualizar e se qualificar para as eleições que estão chegando. Direito eleitoral é um direito muito dinâmico, que existem suas alterações legislativas, elas mudam de forma muito intensa, então o curso inicialmente tinha essa roupagem. Mas, com o sucesso que foi, é tanto que tivemos as inscrições esgotadas rapidamente, reabrimos e foram esgotadas novamente, nós também estendemos esse curso para os estudantes de direito e para o público geral, que é a mídia, contadores públicos e outras pessoas que estivessem vivendo essa questão do direito eleitoral aqui na nossa cidade, no sertão da Paraíba. Gabriel, além de tudo, este evento também tem uma parte social, conta para a gente. A parte social do evento, as inscrições foram gratuitas, como nós pretendíamos dar um certo impulsionamento a esse evento na cidade, será um evento com a presença de políticos, das autoridades da cidade, das autoridades acadêmicas, dos advogados da cidade, nós pretendemos que esse primeiro, de fato, não houvesse o pagamento de inscrição, mas, para, de certa forma, fomentar o social e, de certa forma, ajudar, nós estamos pedindo kits de higienização, certo? Ou absorventes, que serão distribuídos para as entidades já direcionadas. Gabriel, para a gente finalizar, qual a importância de um evento desta natureza aqui na cidade? O primeiro simpósio de direito eleitoral, como bem falou minha colega Jéssica, é um simpósio que está sendo promovido pela OAB Patos, através de sua Comissão de Direito Público e a ESA, e ela tem uma importância, principalmente, no atual cenário democrático que nós vivemos. Ele visa não só instruir aquelas pessoas que trabalharão diretamente no pleito, como advogados, magistrados, servidores da justiça, como traz também um certo esclarecimento para a sociedade do que se, de fato, é importante as eleições, o momento eleitoral, o momento de escolha dos nossos representantes. Como eu falei, o objetivo inicial do simpósio seria justamente a qualificação dos advogados, para que eles se preparassem, mas tomou proporções que atingem, de forma positiva, toda a sociedade. A questão democrática e a consciência do momento eleitoral que nós iremos viver agora, no mês de outubro. E a Central da Construção tem tudo, você já sabe, né? Por isso, preparamos um Arraiá cheio de ofertas. Para deixar a sua casa mais arrumada nesse São João, o Arraiá da Construção trouxe a solução completa para você. E aqui na Central, o que não pode faltar no São João são promoções exclusivas em todos os setores. Comemore o São João com quem valoriza a tradição. Afinal, tudo em um só lugar, pronto para o seu Arraiá. Obrigado. Obrigado.